E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal Besiológico. A gente vai colocar essas slings aqui nesses potes maravilhosos já pronto pra elas aqui. Antes disso eu quero mostrar pra vocês como é que eu fiz o furo em um deles aqui rapidão com a furadeira. Então o processo que eu tô fazendo aqui é bem fácil, a furadeira, beleza? Daí a gente tem aqui os containers que eu comprei pra gente fazer os terrários. Já fiz bastante deles, só vou mostrar realmente como eu faço em um deles. Eu não boto um pouquinho de pressão, não muita. Algumas pessoas podem pegar um lápis, colocar aqui onde eles querem realmente fazer os buracos. Eu tenho um papel com as linhas que você gruda aqui, um adesivo, e daí você faz as buracas tudo bonitinho. Esse aqui é temporário, é só pras slings mesmo. Eu vou utilizar de sling pra sling, então eu não tô muito aí. Obviamente eu vou tentar fazer o melhor possível pra ficar. Fica um pouquinho bonito. A gente faz aqui só. Eu gosto de fazer com a furadeira, porque fica... Eu vou mostrar pra vocês, fica bem legal os buracos. Daí eu vou, já vou pro outro lado. Faço três. Três. Esse aqui eu não vou fazer, eu só faço desse lado, desse lado, desse lado. Esse aqui é onde eu vou vir a minha tarântula, então eu não quero que os buraquinhos atrapalhem muito. Aqui eu vou fazer cerca de uns quatro. Pode ser cinco. Seis. Vou fazer quatro só, beleza? Só pra entrar, sair um pouquinho de ar ali, de ventilação. Se a gente quiser tá bem, é porque elas tão pequenas ainda. A gente vai fazer três. Qualquer coisa tá bem do lado aqui, se eu quiser, eu posso fazer mais dois. Total de cinco. Não tem exatamente o número perfeito de buracos pra você fazer. Seis, cinco, três. Tá de boa. Eu faço ao redor do potinho todo. Beleza? Eu vou mostrar agora pra vocês porque eu gosto de fazer com a furadeira e não com algo que queime, ou uma faca, ou o que seja. Então aqui tá o pote, não sei se dá pra ver muito bem, mas quando a gente vai com a furadeira em acrílico, nesse plástico em geral, olha como fica certinho os buracos. Fica bem elegante. Mas uma das coisas mais legais é que quando a gente vai com a faca, aqui dentro, sempre fica esses pedaços assim, tá vendo? De plástico. Isso aqui pode machucar sua tarantula às vezes. Aqui, deixa eu ver se melhora pra vocês. Tá vendo esses pedaços aqui de plástico que ficou? Eu tô apontando pros buracos aqui. Olha lá. Como é que fica. Mas como você faz com a furadeira, olha só. Isso não existe. Olha só que legal. Não tem como a tarantula se cortar. Fica tudo legalzinho. Tá vendo? Eu gosto demais de fazer com esse tipo de material com a furadeira. Tá vendo? Tudo lá dentro. Daí a gente só tem que tirar. Daí a gente tem um terrário super legal. Pra um eslinho. A tampa que eu gosto também desse daqui, é porque vem com uma borracha. Beleza? Daí quando a gente tampa, isso impede de ser a tarantula quando crescer um pouco mais, dela realmente sair e escapar por lá de fora. Do grass. Então, o que acontece é que tipo, isso prevente ela de escapar. Beleza? Alguns terrários que eu usei no passado, eles são bons também, como a... Que eu vou mostrar um vídeo pra vocês em termos de terrário e tudo. Mas, de vez em quando, em cima, eles só tem como se fosse um... Não tem nada que segure. Então, a gente vai colocar algo em cima pro peso. E aqui, não tem como acontecer. Esses potinhos aqui, eu compro eles na tarantula. Tá vendo? Então, a gente vai ver a tarantula. Não tem buraco nenhum, ventilação, 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 e tem os ventilatões em cima. Esse aqui, o maiorzinho que vocês veem, tem cerca de nove em cada lado. E só aqui na frente que não tem, em cima tem também. Ele é um pouquinho em altura, ele é maior. E a grande razão é porque esse aqui a gente usa pra uma tarantula vícora. O que a gente faz, a gente coloca só o extrato aqui. E daí a gente coloca um galho, ou o que seja, pra ela subir pra cima. Beleza? É uma tarantula que mora em árvores. Daí, as tarantulas que moram realmente... Ou senão, a gente pode utilizar pra tarantulas também que cavam bastante. A gente coloca o substrato até aqui. E daí, eles ficam com a nossa fimbriara, né? Que eu mostrei pra vocês. A gente coloca o substrato até em cima. E daí, ela tem isso tudo aqui de substrato pra realmente cavar. Com as black pelmas, a gente coloca assim... Qualquer tarantula, em geral, com esses potes menores, a gente coloca os furos em cima. Porque a gente quer dar o máximo possível de substrato pra tarantula em casa, se ela quiser cavar pra algum lugar. E agora, eu vou mostrar o processo de vocês de como você pode transferir as suas slings pra os potinhos novos, sem estressar a sua tarantula, em modo nenhum. O crescimento dela, quando ela é pequenininha, que é essa uma pésia mini, ela gosta de cavar bastante. Então, a gente colocou bastante substrato. E eu vou mandar, nesse vídeo aqui, pra vocês a maneira que eu coloco as slings em um terrário novo, sem estressar elas, beleza? Mesmo em caso, se elas não estão no pré que dizem, vão fazer que dizem, ou pra se ela se adaptar melhor, na maneira rápida, ao seu novo terrário. Você nunca quer colocar a sua sling num terrário super grande, rapidão, quando ela é pequenininha, porque ela vai acabar se perdendo. Se você tiver os furos muito grandes, elas vão acabar realmente fugindo. Então, isso aí não vai ajudar nem você, nem a tarantula, em nada. Nesse aqui, que é só uma pésia mini, eu vou começar logo com ela. Vocês podem ver que vai ser um processo super fácil. Por quê? Porque a gente não vai colocar a nossa tarantula aqui, decorar nem nada. Essa é a maneira mais simples de você não machucar a tarantula, dela não fugir, de você, tipo assim, dela se adaptar rapidão e ainda ter uma casa pra ela se esconder, beleza? Então, o que a gente vai fazer é simples, a gente vai abrir o pote aqui. Essa é uma pésia mini que tem mania de escapar, né, Douglas aí, mas essa daqui já foi se esconder aqui embaixo, tá vendo? O que a gente vai fazer é simples, a gente vai abrir aqui, a gente vai colocar o pote sem derrubar, beleza? Não façam o que eu fiz agora sem derrubar, a gente vai afundar ele aqui, dessa forma. E agora a gente tem o quê? Um esconderijo pra tarantula e ao mesmo tempo a gente tem... Não tem que tirar, cavar, procurar tarantula nem nada. Então o quê? Essa casa dela aí que ela tá agora, que ela já tá acostumada, com o tempo ela vai começar a sair e, tipo, dar uma olhada ao redor, vai começar, talvez ela não vai querer morar lá demais, ela vai cavar um buraco aqui e daí ela vai se adaptando, ela vai ter mais espaço e tudo. Então a maneira que muitas pessoas fazem, muitos criadores fazem com as tarantulas, se vocês vão perceber, nas outras slings pequenininhas, elas estavam em tubinhos, daí eles pegam os tubinhos e colocam nesses tubos maiores e aí vai, beleza? Então com o tempo você vai... Nesse pote que eu tô colocando essa uma pele, ela pode ficar aqui um bom tempo, até ela ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Daí a gente pega, obviamente, coloca ela num lugar maior, mas aquele pote ele já tá super pequenininho, não tem... Tem e não tem o tamanho certo, o que eu gosto de falar é que se você colocar uma tarantula muito pequenininha, uma sling, que é um bebê muito pequenininho num terrário desse aqui, Ela pode se estressar, ou pode ficar difícil de encontrar alimento, ou você encontrar ela, ou pensar que ela fugiu, ou ela fugir, e etc. Mas nesse caso aqui, o pote é pequenininho, mas é só uma pés em mim, a cidade já desse tamanho aqui, beleza? Então essa é a maneira mais fácil de você trocar a sua sling pra um terrário novo. Agora vai ter caso aqui, nessa próxima aqui, e eu vou colocar aqui rapidão, que tem a possibilidade do pote não caber aqui dentro. Ou se cabe, nesse caso aqui, o pote é grande demais, então que vai tomar muito espaço, beleza? Então o que? Vai adiantar em nada. Então a gente vai realmente colocar a nossa sling aqui, e eu vou mostrar agora o processo que eu vou fazer rapidão. Então eu tenho que pegar aqui algo pra empurrar ela. Nesse caso aqui eu vou utilizar a seringa, não sei se dá pra vocês ver bem, eu vou colocar mais pra perto aqui. Pronto, agora melhorou um pouco, então a gente tem a nossa sling, a nossa Black Palma Albiceps, que vai estar indo aqui. Depois o que eu vou fazer é simples, eu vou aí pegar um pedacinho de madeira, vou colocar aqui, e daí ela pode se esconder embaixo facilmente. Nesse momento eu não tenho o pedaço de madeira comigo, seja aqui pronto, mas eu tenho os pedaços de madeira e o que a gente vai fazer. Então simplesmente o que eu vou fazer é outra... deixa eu procurar uma maneira aqui de mostrar pra vocês. Eu vou tentar arrumar uma forma aqui de fazer isso aqui, assim. Daí eu vou pegar a seringa mesmo aqui, não é uma ponta que vai furar a tarântula nem nada, tá vendo? Não tem ponta, daí facilmente aqui eu vou só tocar nela aqui, até que ela realmente desça, bem de leve. Isso aqui eu não quero sair da casa dela por nada. Esse negócio aqui tá escorregando um pouco. Deixa eu colocar mais aqui dessa forma, mas aí eu não tenho espaço pra realmente retirar ela. Elas não vão morder nem nada, o negócio aqui é o do... Opa, já tá aqui perto. Pronto. Algumas tarântulas do mundo antigo você não vai poder fazer isso, porque elas vão correr por lá de fora, andar no seu braço e tudo assim. Elas são super rápidas. Esse aqui já vai ser utilizado pra outros dentes. Então eu podia até utilizar esse aqui pra ser uma pés lirminha, mas aí daqui com o tempo... Ela já fez muda um ou foi duas vezes, ela já é provavelmente um macho e daí ela vai crescer rapidão. Então a gente é a nossa primeira tarântula, Black Palma Albiceps. Tá aqui dentro. Elas parecem uma com a outra quando é pequena, então o que eu vou fazer aqui é fechar. E já vou escrever aqui em cima o nome dela. Ou melhor, eu vou colocar tampinha no momento aqui em cima, depois eu escrevo. Porque se a gente esquecer, ferrou. A gente vai ter que esperar elas ficarem grandes pra depois saber quem é quem. A gente vai pro próximo agora. Abrir aqui. Agora a gente vai ter a Black Palma... Vamos com a Black Palma Auluton. A Auluton já tá aqui em cima. A Auluton tá grandinha. Eu vou aproveitar antes que ela se esconda. E foi o que aconteceu. Então, às vezes, a gente vai ter que tá cavando e pode estressar a tarântula e tal. Não sei o que. Ela tem um túnel lá grande. Eu vou colocar aqui. Tem um pouquinho de espaço ainda. Eu não quero tá cavando, procurando ela. Então tem um pouco de espaço aqui pra vocês verem aqui. Virem esse lado aqui. Porque ela pode ir pro lado que ela quiser. Então eu vou deixar dessa forma aqui. Quando ela quiser sair, que eu vejo que ela estiver lá de fora, eu vou retirar isso aqui tranquilo. Eu não preciso isso aqui pra nada agora. Eu vou utilizar no futuro pras outras Auluton que eu tenho ali. Mas é a forma que eu vou fazer pra não estressar ela. Eu vou ter que tá cavando tudo. Muito chato. A tampa aqui cabe certinho. Sem problema nenhum. Aqui eu vou pegar a tampinha Black Palma Auluton. E já vou pra próxima. Beleza? É um vídeo mostrando as tarântulas. É um vídeo realmente só colocando as nossas Auluton no terrário novo. Da maneira mais fácil possível. Sem estressar elas. Aqui temos a Black Palma Classe. Essa aqui vai estar um pouco mais fácil. Porque ela não tem um túnel pra cavar. E o pote é um pouquinho menor. Então eu vou fazer aqui. É só catucar ela aqui. Porque ela é super medrosa. Colocar bem aqui do lado. Pra quando ela sair, ela já ir pro terrário. Em fato, eu posso tirar ela. Mas eu vou fazer a mesma coisa, sabe? Pra quê? Pra que tirar ela? Tem que pegar o tronco depois. Isso tudo. Ela já tá acostumada ali. Ela tem espaço pra sair. Tem ventilação. Ela vai sair depois. Eu gosto pra vocês. Fechar aqui também. Essa é a maneira mais fácil de mudar seus lentes pra um lugarzinho maior. Black Palma Classe aqui. Agora a última vai ser a nossa Tickle Kate Abob Blossom. Que também não vou mexer nela. Porque ela tá lá embaixo. Tá grandezinha já. Não sei se dá pra ver ela. Não sei onde é que tá. Tá lá embaixo mesmo. Aqui, ó. A pata dela ali. Tá vendo? Tá grandezinha. Vou fazer o simples. Eu vou colocar aqui. É o que eu não gosto muito desse troço de substrato antigo. Tá aí lá, mas... Vou colocar aqui do lado. E ela com o tempo também vai sair. Essa é a maneira mais simples de você mudar a sua sling, beleza? Com teatro. Se você decorou tudo, aí você pode tirar a sling. Mas assim... Vamos dizer que ela tá em pré-Eck Deez. Ela já fez uma teia lá dentro. Da forma que ela quer fazer o Eck Deez. E agora, tipo, mexer, caveir. Ela agora vai ter que se estressar rapidão pra construir outra teia. Pra fazer o Eck Deez e tudo isso. Então, ok. Já foi rapidão. Vamos fechar aqui. Super fácil esse processo. E aqui, a única que não tem tampinha em cima... Vou clicar a tampinha azul. Por que não? Pra eu saber que é a Black Pound. Então, primeira... Aquele que tá ok. Não, primeiro não. Aquele que tá bom pro Lawson. Black Palma Classe. Black Palma Ouro Tum. Black Palma Obceps. Todos de casa nova. E daí... Olha quem já saiu. Sozinha. Sem eu mexer nela. Tá vendo? O tamanho dela. Olha o pote que ela tava pequenininha. Tá vendo? Você não tem que estressar. Elas vão sair sozinhas. Sozinhas. Olha lá. Olha lá. Já se aventurou. Não precisa estressar a tarântula tirando ela pra lá de fora nem nada. Então, você vai fazendo isso. Agora, esse pote que eu falei já é grande. Depois eu vou fazer e colocar aqui um pedaço de madeira aqui. Ela pode alcavar lá pra baixo. Ou ela pode entrar ali dentro do copinho. Ou ela pode realmente entrar num pedaço de madeira. Vai ficar bonitinho pra ela. Beleza? Se ela quiser... Não sei lá. Gosta mais em termos de ventilação. Então, quando eu tiver o tronco aqui. Ela pode receber essa ventilação que ela quer lá em cima. Tá vendo? É simples. Elas vão sair. Daqui já já as outras começam a sair também aqui. Não precisa estressar. É algo super fácil. E daí, quando elas saírem, realmente você tira o potinho. Daí você bota pedaço de tronco. Um potinho de água. Se quiser pra beber água. É super, super simples. Agora eu só tenho que realmente é colocar o nome. Então, aqui... Vou fazer tudo com... Aqui nesse... Vai ficar a frente. Pra ficar legalzinho essa frente daqui. Depois eu só tenho que trocar a tampa. Então, aqui eu vou colocar... Essa é a... Essa aqui... Essa aqui... Eu vou colocar... Essa daqui... Vou dar um pouco pra esse lado aqui. Essa aqui vai ser a... Black Pell Mauro Tum. E aqui... A gente tem a Albi Subs. Daí aqui, gente... Do outro lado que vocês não vão ver agora eu fazendo. É a nossa... Salmopéz e rinho. Então, já era. Agora eu sei qual e quem é quem. Já posso pegar essas tampinhas. Guardar ali. Pra realmente, quando eu tiver... Que fazer isso. Vocês viram lá que o processo tirando a Black Pell Mauro... A primeira lá. Foi um pouquinho estressante. Não estressante assim, mas a gente teve aquele trabalho. Então, por isso que é fácil colocar os potes. Deixar lá isso aí. E é tudo normal. Daí a gente vai depois e tira os potinhos. E olha só como deixa esses potinhos tudo bonitinho. Todas as tarântulas ali. Então, aqui. Tá vendo? Tudo certinho. Vocês podem ver que tem um lado de todos esses potes que não tem furos. E esse lado eu deixo lá atrás. Quando eu quero ver as tarântulas, eu viro. Beleza? Pro lado que não tem furo. Apesar que eu posso ver aqui facilmente as minhas tarântulas. Só que o quê? Eu gosto aqui. Tem ventilação. Deve ter ventilador e tudo aqui. Então, entra o vento. Daí sai dos lados aqui. Ah, vocês podem ver que esses potes estão em cima do outro. Muitos criadores fazem isso. Apesar de ter furos em cima. Não tem problema nenhum. Porque a gente tem um cross ventilation aqui. Tá vendo? Do lado. Temos aqui a bateria que tá querendo morrer do celular já aqui. Então, a gente tem aqui o cross ventilation. Beleza? Entra a ventilação. Sai do lado ali. Não tem problema nenhum. Então, aqui tá tudo. O pulópis SP Columbia. Fimbriara saiu aqui. Que essa aqui não para de comer. Aqui está a nossa... Como é que fala? São uma Pés Hermínia. Que eu acabei de trocar. Aqui temos as nossas outras Black Pelmas. Que estão todas aqui. Outra Black Pelma. Então, ou seja, todas as minhas Black Pelmas estão aqui. Da Classic e tal, tal, tal. Não sei o que. Aqui tem o Tleto Keita Balplossum. Aqui está a nossa Robustoon. E as outras Slings que estão aqui. Então, quando essas Slings crescer um pouquinho mais. Eu estarei colocando nesses tubos maiores que estão aqui. E daí o que eu vou fazer. Depois eu transferir essas tarântulas aqui para um pote maior. E essas daqui depois do tubo vai vir para cá. Então, fica nisso aí. Assim, sempre eu fico utilizando os tubinhos. Os copinhos, beleza? Mas eu vou fazer um vídeo depois. Em termos de terrário para tarântula. Beleza? Onde eu compro. Se tem um ideal ou não. Vocês podem ver que eu tenho terrários diferentes. Divido. Esses containers aqui. Eu tenho esses daqui. E agora esses daqui. Então, são diferentes. Qual é a vantagem entre eles todos. Já faltou num deles aqui que é super caro. Que eu não tenho ainda. Mas eu estarei fazendo um vídeo falando sobre isso. Beleza? Eu juro. Vocês sabem que eu sempre trago dicas e tudo para vocês. Então, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Desculpa a demora dos vídeos saírem. Como sempre, mas a gente está aí. Agora temos os vídeos sobre os répteis nessa semana. Então, fiquem espertos. Beleza? Fui. Até mais. Um abração.